Na época romana acreditava-se que aqui era o fim da terra, aqui o fim de terra, não estávamos ali. Até chegaram ali e voltam para trás? Sim, até o fim da terra. Aqui tem que chegar ali porquê? Porque é a peregrinação, é o fim da terra, é o caminho de Santiago, aqui não é Santiago o caminho de fim de terra. Aqui temos o monumento ao peregrino. O que fica dentro do caerto? O que temos o restaurante? São a igreja lá. Lembra o cavalo do caerto? Que houve lá dentro? O de São Paulo! Ele está no meu pé, eu já volto. A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Olá meus amigos, bem-vindos aqui ao Fita Terra É um lugar mágico da Costa da Morte Aqui ao longo desta costa afundaram-se muitos barcos Segundo a lenda, os discípulos que acompanharam o corpo de Santiago Deslocaram-se a Dungion, hoje Finisterra, onde estamos agora Para pedir às autoridades romanas autorização para enterrar o apóstolo no local designado Que séculos mais tarde estará conhecido como Santiago de Compostela Para se eles vieram aqui, depois é que foram para Santiago de Compostela E foram enterrá-lo, não é? Para pedir autorização aqui neste sítio mesmo, Finisterra Assim nasceu o caminho de Finisterra Que é uma continuação da rosa mais popular de Santiago de Compostela A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto